Uma perícia policial será feita no Ultraleve, que atingiu uma mulher de 22 anos na Baixada Fluminense. Após o acidente, a jovem teve morte cerebral e a família dela autorizou a doação dos órgãos. A jovem caminhava quando foi atingida pelo Ultraleve, que decolou de um aeroclube de Nova Iguaçu. Exames detalhados foram feitos, mas em pouco tempo, os médicos confirmaram a morte cerebral. A Polícia Civil já iniciou as apurações para descobrir como e porquê Caroline Ketley, de 22 anos, sofreu o acidente. Além da realização da perícia na aeronave, testemunhas serão ouvidas. O piloto é considerado peça-chave pelos investigadores. Ele deve ser ouvido nesta semana, assim como familiares de Caroline. A polícia espera revelar como aconteceu o impacto, as condições visuais do dia e se o Ultraleve apresentou algum tipo de pane durante a aproximação com a pista. Os agentes também querem saber se a vítima estava numa área autorizada ou não no momento do acidente. Os agentes também querem saber se a vítima está na área autorizada ou não no momento do acidente.